Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu humilde cantinho. Um pouco desanimada, mas independente de qualquer coisa, eu estarei aqui tentando dar o meu melhor, compartilhar o pouco que eu sei e vida que segue, tá bom? Eu agradeço muito pela presença de todos, tá? O meu imenso amor e carinho a cada um de vocês, tá bom? Você que está chegando aí agora, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, se possível compartilhe o meu trabalho, tá bom? E hoje o meu trabalho vai ser algo já assim natalino, né? Eu vou estar fazendo um vaso, ou seja, um cachepô, né? Num formato de estrela. E de início eu vou estar usando aqui essa estrela, que é de material MDF, né? Reaproveitado, eu já tinha aqui cortado essa estrela, tá bom? Foi cortado na serra tico-tico, serra elétrica, tá bom? Primeiro essa estrela, tá? E também vou estar usando aqui essa estrela vazada, tá bom? E também vou estar usando pequenos pedaços, o qual foi cortado também com a serra elétrica, tá bom? Foi cortado de esse material aqui. Esse material aqui são aqueles antigos lastros de cama, né? Que hoje acho que quase nem existe mais. Mas eu peguei e cortei e fiz pequenos pedaços, todos na mesma espessura e vou estar, vou mostrar aqui pra vocês, E vou estar usando, colando, colando primeiramente esses pedacinhos de madeira, pequenos pedaços. Vou estar colando aqui, uma cola de madeira. Vou fazer aqui uma pequena demonstração, pra em seguida eu já ir colando, tá? Depois vou colocar outra aqui, sobre. E espero que no final fique tudo bom. Segue aí o vídeo até o finalzinho, tá? Pra assim a gente ver o resultado do nosso trabalho de hoje, tá bom? Segue aí o vídeo até o finalzinho, tá bom? Até o finalzinho. Tholde aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto